Dois policiais militares chegaram até a suspeita enquanto realizavam uma patrulha de rotina por volta das 11h30 da manhã desta quarta-feira, na rua Bernardo Coutinho, em Araras. Durante a operação, uma mulher passou em uma moto que estava em alta velocidade. Nos chamou a atenção e fomos, tentamos nos aproximar da referida moto e conseguimos abordá-la. E na abordagem pedi uma documentação, ela nos apresentou, bastante nervosa. Segundo o sargento Alves, ela mostrou a habilitação, mas não apresentou o documento da moto. Segundo a PM, eles já possuíam informações de que ela traficava na região. Dentro da bolsa dela, foram encontradas cerca de meio quilo de maconha. Segundo informações, ela havia dito que estava levando a droga para uma outra pessoa. A mulher não possui passagem pela polícia e não resistiu à prisão. A suspeita foi direcionada à 106ª Delegacia Policial em Itaipava e deve responder por tráfico. Ela se conscientizou que realmente estava errada e foi dada voz de prisão a ela e trouxemos pacientes do CRDP para medidas cabíveis.